Música Meus irmãos, a próxima música fala sobre seguir os vossos sonhos. Seja qual for a área que vocês tenham, não desistam pelos vossos familiares ou amigos ou pessoas que não gostam de vocês, dizem que vocês não conseguem. Não interessa se somos Portugal ou o que é. Vocês são boas, foda-se, sigam a vossa cena, sejam felizes, ok? Eu não tenho da culpa. Essa chama-se Fight Your Demons. E Rosa 994 www.907.42 Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?